Se vocês acham o nosso planeta grande com 12.250 quilômetros, tudo bem é grande, mas não chega nem perto de Júpiter que pode comportar 1.300 planetas Terra dentro dele, veja a comparação. Júpiter, o planeta de maior massa do sistema solar e o quinto em distância do Sol, é um dos objetos mais brilhantes do céu noturno. Quando os antigos astrônomos deram ao planeta Júpiter o nome do governante romano dos deuses e céus, eles não tinham ideia das verdadeiras dimensões do planeta, mas o nome é apropriado, pois Júpiter é maior do que todos os outros planetas combinados. Neste vídeo você conhecerá curiosidades incríveis sobre esse planeta. Então se você gostar desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo para você ser notificado assim que postarmos vídeos novos, sem mais delongas vamos para o vídeo. Júpiter leva quase 12 anos terrestres para orbitar o Sol, e gira uma vez a cada 10 horas. Júpiter é duas vezes mais rápido do que a Terra e suas faixas de nuvens coloridas podem ser vistas até mesmo com um pequeno telescópio. Júpiter tem um sistema estreito de anéis e possui 92 luas conhecidas. Uma maior que o planeta Mercúrio e três maiores que a lua da Terra. Inclusive temos um vídeo aqui no canal sobre as quatro maiores luas de Júpiter, vou deixar o link aqui na descrição caso tiverem curiosidade. Alguns astrônomos especulam que a lua de Júpiter, Europa, pode estar escondendo um oceano de água quente, e possivelmente até algum tipo de vida, sob uma crosta gelada. Júpiter tem uma fonte interna de calor, e emite mais energia do que recebe do Sol. A pressão em seu interior profundo é tão alta que o hidrogênio existe em um estado metálico fluido. Este gigante tem o campo magnético mais forte de todos os planetas. Com uma magnetosfera tão grande que, se pudesse ser vista da Terra, seu diâmetro aparente excederia o da Lua. O sistema de Júpiter também é a fonte de intensas rajadas de ruído de rádio, em algumas frequências ocasionalmente. Irradiando mais energia que o Sol. Apesar de todos os seus superlativos, no entanto, Júpiter é feito quase inteiramente, de apenas dois elementos, hidrogênio e hélio, e sua densidade média não é muito maior do que a densidade da água. Júpiter tem um diâmetro equatorial de cerca de 143 mil quilômetros, 88 mil e 900 milhas, e órbita o Sol a uma distância média de 778 milhões de quilômetros. São a baixa densidade média do planeta de 1,33 gramas por cm³, em contraste com os 5,52 gramas por cm³ da Terra. Juntamente com suas grandes dimensões e massa e curto período de rotação. A baixa densidade e a grande massa indicam que a composição e estrutura de Júpiter são bastante diferentes das da Terra e dos outros planetas internos. Uma dedução que é apoiada por investigações detalhadas da atmosfera e do interior do planeta gigante. Júpiter possui três períodos de rotação, todos dentro de alguns minutos um do outro, foram estabelecidos. A velocidade de rotação no Equador e em latitudes mais altas, respectivamente, conforme exibido pelas características, observadas nas camadas de nuvens visíveis do planeta. Júpiter não tem superfície sólida, a transição da atmosfera gasosa. Para o interior fluido ocorre gradualmente em grandes profundidades. Assim, a variação no período de rotação em diferentes latitudes não implica que o próprio planeta gire com qualquer uma dessas velocidades médias, e confirmado por medições diretas de espaçonaves. Esse período, constante há 30 anos de observação, aplica-se ao maciço interior, do planeta, onde o campo magnético é gerado. Mesmo um telescópio modesto pode mostrar muitos detalhes sobre Júpiter. A região da atmosfera do planeta que é visível da Terra. Contém vários tipos diferentes de nuvens que são separadas verticalmente e horizontalmente. Mudanças nesses sistemas de nuvens. Podem ocorrer em períodos de algumas horas, mas um padrão subjacente de correntes latitudinais manteve sua estabilidade por décadas. Tornou-se tradicional descrever a aparência do planeta em termos de uma nomenclatura padrão para suas faixas escuras alternadas, chamadas cinturões, e faixas brilhantes, chamadas zonas. As correntes subjacentes, no entanto, parecem ter uma persistência maior do que esse padrão. Por exemplo, o cinturão equatorial sul desapareceu várias vezes e até desapareceu totalmente. Mais recentemente, em 2010, apenas para reaparecer meses ou anos depois. As imagens aproximadas de Júpiter transmitidas à Terra por naves espaciais revelam uma variedade de formas de nuvens, incluindo muitas características elípticas que lembram sistemas de tempestades ciclônicas e anticiclônicas na Terra. Todos esses sistemas estão em movimento, aparecendo e desaparecendo em escalas de tempo que variam de acordo com seus tamanhos e localizações. Observa-se também que varia os tons pastéis de várias cores diferentes nas camadas de nuvens. Desde o amarelo acastanhado que parece caracterizar a camada principal, passando por marrons e cinzas azulados, até a conhecida cor salmão, até a mancha vermelha, a maior, mais proeminente e mais duradoura característica de Júpiter. As diferenças químicas na composição das nuvens, que os astrônomos presumem ser a causa das variações de cor, evidentemente acompanham a segregação vertical e horizontal dos sistemas de nuvens. A meteorologia joviana pode ser comparada com a circulação global da atmosfera da Terra. De nuvens espirais geralmente se estendem por muitos graus de latitude e estão associados ao movimento em torno de regiões de alta e baixa pressão. Esses sistemas de nuvens são muito menos confinados zonalmente do que os sistemas de nuvens em Júpiter e se movem tanto em latitude quanto em longitude. O clima local na Terra geralmente está intimamente ligado ao ambiente local, que por sua vez é determinado pela natureza variada da superfície do planeta. Júpiter não tem superfície sólida, portanto, não possui características topográficas, e a circulação em grande escala do planeta é dominada por grandes correntes latitudinais. A falta de uma superfície sólida com limites físicos e regiões, com diferentes capacidades de calor torna a persistência dessas correntes e seus padrões de nuvens associados ainda mais notáveis. A grande mancha vermelha, por exemplo, move-se em longitude em relação a todos os três sistemas de rotação do planeta. Mas não se move em latitude. As ovais brancas encontradas em uma latitude logo ao sul da grande mancha vermelha exibem um comportamento semelhante, ovais brancos deste tamanho não são encontrados em nenhum outro lugar do planeta. As nuvens marrom escuras, evidentemente buracos na camada de nuvens fulvas, são encontradas quase exclusivamente perto. Observações de Juno mostraram que os polos estão cobertos por tempestades rodopiantes do tamanho da Terra. Gostou desse vídeo e quer saber mais sobre o assunto? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Obrigada por assistir, um beijo da Android 7 e até o próximo vídeo.